Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma sopa de couve com batata que ficou muito gostosa. Essa sopa é super simplesinha, como tudo que eu ensino pra vocês, né? Eu gosto de ensinar as receitas bem simples, bem fáceis de fazer e rápidas. E ela é assim, ela é super simplesinha, mas ela é uma sopa muito suave. É uma sopa boa pra essa época, né? Que tem muita gente que infelizmente a gente sabe que a gente tá passando por uma fase difícil, que tem muita gente doente. E às vezes quando a gente fica doente a gente sente enjoo, não quer comer nada. E o que é que salva? É a sopinha, né? Eu pelo menos sou assim. Eu gosto logo de tomar uma sopinha e é incrível, eu fico logo boa. Então eu resolvi fazer essa sopa pra ser mais uma, porque eu vi que aqui no canal, se não me engano, eu só tenho duas. Uma de legumes e uma de feijão. Então eu queria botar mais uma sopa e pretendo colocar mais sopas, tá? Principalmente nessa época, né? Que o friozinho já tá começando. Eu tô com vontade de botar bastante sopa aqui. O que é que vocês acham? Bom, mas vamos logo pra nossa receitinha e daqui a pouco eu volto. Para fazer a nossa sopa cremosa de couve e batata, vamos precisar de 3 batatas médias picadas em pequenos pedaços, 3 folhas médias de couve e manteiga picadas, 1 litro de água, 1 cebola média picada, 3 dentes de alho esmagados, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sobremesa de pimenta cominho, 1 xícara de chá de coentro picado, sal a gosto. Corte as couves, deixando-as bem picadas. Coloque uma panela à água, juntamente com as batatas, a couve e cozinhe-as por 15 minutos. Cozinhe os vegetais em fogo baixo para que a água tenha apenas uma pequena evaporação. Quando estiverem cozidos, separe estes vegetais em duas partes, sendo uma parte para bater no liquidificador e a outra para acrescentar a mistura batida quando for retornar à panela. Refogue a cebola e o alho no azeite de oliva até ficarem dourados. Bata no liquidificador metade das batatas cozidas e a couve, juntamente com a água do cozimento, a cebola e o alho refogados até obter uma mistura cremosa. Em seguida, despeje esta mistura em uma panela e quando ferver, acrescente a outra parte das batatas e couve, a pimenta com o minho, o coentro picado e o sal. Mexa e desligue o fogo. Está pronta a nossa deliciosa sopa de couve e batata. Mexa e desligue o fogo. Experimente bater a sopa depois de pronta no liquidificador. A consistência fica bem cremosa e o sabor muito gostoso. Caso após bater a sopa no liquidificador ela fique muito grossa, basta acrescentar um pouco de água, colocá-la novamente na panela para aquecer e está pronta para ser consumida. Bom, eu não tenho muita coisa para falar em relação a essa sopa, é bem simplesinha, como vocês viram. O que eu posso dizer em relação a cremosidade, eu dei duas opções para vocês. Tanto vocês podem fazer elas batendo só uma vez no liquidificador e deixando a outra parte com batata e couve para sentir o gostinho da batata, mastigar a batata ou couve. Como vocês podem bater ela toda? Qual que eu achei melhor? Não sei dizer, porque eu gostei das duas. Eu achei que a que bateu completamente, que ficou tipo um cremezinho. Ela parece que ficou com um sabor mais forte ainda. Pode ser impressão minha. Para mim as duas são boas. Então, tem dia que eu gosto mais da de creme, eu quero uma sopinha toda, tipo um cremezinho. E tem dias que eu gosto de comer as batatinhas, né? Eu gosto muito de mastigar as batatas. Então, para mim as duas são boas, eu não sei dizer qual é a melhor. Aí só vocês fazendo das duas formas e vendo qual é a melhor. Ah, uma coisa antes que eu esqueça. Aquela sopa, vocês viram a cremosa. Ela ficou bem grossa logo quando eu bati. Então, eu geralmente coloco um pouquinho mais de água. Aí é só colocar, se você achar que ficou muito grossa depois que bateu toda, você coloca mais um pouquinho de água e leva para a panela, esquenta e está pronta. Pode até bater no liquidificador com um pouquinho mais de água. E aí ela vai ficar mais cremosinha, mas não vai ficar tão espessa, tá? Aí depende do seu gosto. Tem gente que gosta dela, da forma como eu coloquei, logo quando eu bati toda, que fica bem um cremezão mesmo. E tem gente que gosta como eu gosto, que fica um meio termo, tá? Fica meio líquida, mas não fica tão cremosa, tão densa. Eu gosto de um meio termo. Então, eu coloco sempre um pouco mais de água, bato no liquidificador e aí depois eu lavo para a panela e dou uma esquentada nela. Eu deixei card aqui para a sopa de legumes e também para a sopa de feijão. E link na descrição também. E tem também o link na descrição, já sabem, né? Para essa receita lá no blog Kátia Vegano, se vocês quiserem ler a receita. Bom, é pouca coisa que eu tenho para dizer em relação a essa sopa, porque é tão simplesinha de fazer, né? Eu espero que vocês tenham gostado da minha sopa de couve com batata. Se gostaram, comentem, dêem um joinha, compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau!